Vamos Galopo, bota a gente nessa final aí, vamos Galopo, bora, vamos Galopo, bota a gente na final Galopo, vamos pra Cordoba, rumo a Cordoba, vamos Galopo, bora, bora Galopo, vai, bora, tamo na final, bora Galopo, vamos São Paulo, é nóis, tamo na final, segunda vez na final, bora, vamos, rumo ao Bi, rumo ao nosso décimo terceiro título internacional, vamos São Paulo, tu és forte, tu és grande, tu és gigante, vamos voltar a ganhar título internacional, boa, vamos ser campeão, se prepara, suco Del Valle, suco Del Valle, se prepara, Del Valle, tamo chegando, tamo chegando, Cordoba, partiu Cordoba, partiu, partiu, next station, Cordoba, comemora Luciano, primeiro de outubro a gente tá lá, em Cordoba, esquece, fio, as eleições dia 2, a gente nem vota, depois não é só justificar que tava na final em Cordoba, vamos pra cima do suco, pra cima do suco, vamos ser campeão, vamos ser campeão, vamos ser bi, bi campeão da Sul-Americana, só um jogo, jogo único, vamos São Paulo, chupa, 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 grande dragão branco, falaram, falaram, a semana toda, chupa, bando de rival, chupa, 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 só tem um time paulista na final internacional, ó, e é logo quem? É o maior do Brasil, o time que chegou mais vezes em finais de competições internacionais da Comembol, tem que respeitar essa camisa, todo mundo vai voltar a respeitar essa camisa aqui, ó, vamos disputar a final da Sul-Americana e vamos disputar a Recopa, vamos em busca de tudo, é tudo nosso e nada deles, chupa, chupa, galinhada, aprende aí como é que se chega numa final de Sul-Americana, ó, enquanto vocês são eliminados aí na pré-Libertadores, na pré-Sul-Americana, na verdade, né, na fase de grupo da Sul-Americana, nós chegamos na final pela segunda vez, vamos rumo ao título, é poucas, é tudo nosso e nada deles, fio, esquece, esquece, poucas ideias, no bagulho e muita coletividade, não é não, cavalo? Vamos pra Cordoba? Ah, se fosse por agora, amigo, partiu o Cordoba, na Argentina, é isso aí, agora vamos comemorar aí, foi sofrido, mas é assim mesmo, se não é sofrido, não é São Paulo, terceira decisão por pênaltis, é isso aí, parça, só vamos, só vamos!